Sim, chefe, estou fechando a loja. Aff, que saco, já entendi. Oi, moça esquisita, posso te ajudar? Pode tirar o sorrisinho da cara, sua maluca. Nós estamos fechando, você vai me assaltar? Por isso, por acaso vocês vendem remédiozinho pra cá, o maior que eu estou meio estressada hoje. Aqui não é uma farmácia. Alô, polícia, por favor, tem uma maluca na minha loja e uma calva, não sei como é que ela é. Alô, aqui é da polícia, estamos avisando a todos os cidadãos que é uma calva maluca nas ruas, tomem cuidado. Tem mais alguma coisa, vocês por acaso, além de vender biscoito, vendem peruca. Peruca, mãe, você tem cabelo, senhora. Que cabelo? Olha, você pode levar o que você quiser, mas essa loja não tem nada de útil. Eu só quero cabelo pra não sofrer mais bolê. Só com o like de vocês, eu vou conseguir peruca curta agora.